Carolina está na estrada há um ano e quatro meses, segue sozinha desde então, mas não esperava chegar tão longe. Ela percorreu cerca de 14 mil quilômetros com a sua moto 150 cilindradas. Eu queria chegar ao Mar de Plata, Argentina, porque o meu objetivo era sair do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Mas quando cheguei à Argentina, improvisei o viagem e falei, vamos recorrer um pouco mais, ver que chegaram ao Uruguai, como falei, chegaram ao Uruguai, e depois disse que o Brasil estava perto, então, seguiram ao Brasil. Fazer a viagem inteira de moto era um desafio que Carolina queria enfrentar. Alguns problemas apareceram no caminho, mas ela conseguiu contorná-los. Eu acredito que um deve conhecer muito sua máquina, sua motocicleta, porque sendo mulher, ou seja, aparte de ser motociclista e aparte de ser mulher, ser mulher te traz muitas ventajas, como muitas desventajas. Às vezes me falam, você não anda armada, você não anda com uma classe de proteção para andar sua vizinha, e eu falo, em brincadeira, a melhor arma que eu tenho é ser mulher. Ela conta que queria conhecer o Rio de Janeiro, mas depois resolveu passar por outras cidades também. Foi quando alguns amigos indicaram um destino. E foi por contato de um motoclub, de piratas da estrada de Curitiba, e eles falaram com os piratas da isla de Guarujá. Então, eles me fizeram contato e falaram que eu devia conhecer Guarujá, porque era muito lindo. Carolina é uma motociclista independente, mas recebeu o apoio de vários motoclubes durante a viagem, e no Guarujá não foi diferente. Os membros do Piratas da ilha, que já haviam sido avisados, aguardaram a chegada da viajante. Não, não a conhecia, nem sabia que ela estava no Brasil. Através de amigos lá em Curitiba, que informaram para a gente que tinha uma peruana, que estava no Brasil, na casa deles, que precisava, queria ir ao Guarujá, São Paulo, conhecer. Aí, eles entraram em contato com a gente, nós aceitamos, e às 8 horas da noite, mais ou menos, do sábado, faz 15 dias mais ou menos, da sexta-feira, ela chegou na minha sede lá, cansada, com a moto com defeito, mas chegou. E nós demos todo apoio para ela. Porque ela é uma guerreira forte e conhece o motociclismo, porque ela não estaria aqui se ela não conhecesse o que é o motociclismo. E a viagem de volta já estava sendo programada, agora, com a ajuda dos novos amigos. Com certeza, essa é a finalidade do motociclismo. Sempre você procura uma nova base de apoio. Então, vamos supor, se eu sair daqui hoje e quiser ir para o Rio de Janeiro, e eu quiser parar em algum lugar, por exemplo, eu posso parar em Ubatuba, que lá nós temos um outro motociclube de lá, de uma outra turma, que é o Cruz de Ferro, e lá no Cruz de Ferro a gente tem esse apoio. E assim a gente vai sucessivamente, a pessoa, ao longo da sua jornada, ela consegue chegar onde ela quiser. E agora que venceu esse desafio, Carolina, ou Salvage K, como é conhecida entre os motociclistas, pensa em ir ainda mais longe. Me ir até Alaska, ou comprar outro moto mais grande, ir até fazer toda a Europa. Então, quando um vai viajando assim, amplia seus objetivos, amplia seus sonhos. Então, o melhor do viajamento são as pessoas, as pessoas que te ensinam tanto do nível econômico muito alto, que eu posso compartilhar, como do nível muito alto, que em si, a diferença só é monetária, mas as pessoas te ensinam muita humildade, muito carinho, muita autenticidade. Obrigado. Obrigado.